Ministério do Turismo apresenta... É porque, assim, antes dessa comunidade aqui, meu avô era daqui, então eu já fazia parte daqui antes de existir o parque, sabe? Aí teve a comunidade de trabalho, eu comecei aqui no jardim, e do jardim, e depois o meu tio começou a receber as obras de artes, aí eu fui responsável, assim, de recebê-las e fazer um arquivo, sabe? E foi isso, aí eu fiquei trabalhando numa área de arte, e depois eu me passava de manutenção. Esse que tá falando é o Alex Maciel, encarregado de manutenção no Instituto Inhotim. Então, aos 20 anos eu não sabia, não tinha ideia do que era arte contemporânea. Conheci arte, sim, de museu, arte antiga. Como é que é ter esse contato com um nome tão importante pra arte no Brasil, com a Adriana Varejão? Como é que foi o seu contato com ela? Ela foi um contato muito legal, que é uma pessoa, pelo menos no meu ponto de vista, a experiência que eu disse, é uma pessoa super educada, arteciosa. E eu sou uma pessoa, assim, que eu tô com 42 anos, eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha uns 20. Eu sou Adriana Varejão, artista plástica, brasileira, nasci no Rio de Janeiro. Fiz a minha primeira exposição individual em 1988. E, desde então, eu faço vários trabalhos de arte e várias exposições no Brasil e em todo o mundo. A Panaceia Fantástica, ela veio a partir de uma exposição que eu participei, chamada Panorama da Arte Brasileira, em 2003, no MAM de São Paulo, com a curadoria do Bernardo Mosqueira, que era um curador cubano, muito querido até. E o MAM de São Paulo, ele tem um grande corredor de entrada para o salão de exposição. E ele me propôs ocupar aquele corredor. Adriana, por que você não ocupa esse corredor com trabalho de azulejaria, alguma coisa assim? E eu nunca tinha trabalhado com azulejos. Eu pinto meus quadros, eu simulo a azulejaria, mas em olhos sob tela. Eu nunca tinha trabalhado com impressão sobre azulejos, com a matéria física, azulejo. E eu pensei que obra que eu poderia fazer, a introdutória, a exposição. E, nessa época, passei algum tempo no México, e eu me envolvi numa pesquisa de plantas alucinógenas. E vi a diversidade dos alucinógenos nas culturas pré-colombianas e tudo mais. E como, culturalmente, aquilo era tão importante. Especialmente na América Central, grande parte da América do Sul. Então, eu pensei em fazer uma taxonomia de plantas alucinógenas, mas em fazer um levantamento de plantas alucinógenas do mundo inteiro. Vamos lá, que desenhos são esses, hein? Como se eu te falar que tem cogumelo, folha de maconha. São todas plantas alucinógenas, não? Eu não sei especificamente o nome de cada uma. Sim, é, faz alusão a algum efeito mesmo. Alucinações. Ou, talvez, apenas uma outra forma de perceber a realidade. Neste programa, a gente faz uma viagem pelas diferentes maneiras de enxergar o que nos cerca. Quantas realidades são possíveis a partir da maneira que percebemos o mundo? Eu sou a Bárbara Collin e este é a Realidades, o quarto episódio de Território Específico, primeira temporada do Inhotim Podcast. Você ouviu a Adriana Varejão falando da obra Panaceia Fantástica, que fica bem na entrada da galeria que leva o nome da artista. Essa obra é uma espécie de banco, revestido de azulejos, onde estão retratadas 50 variedades de plantas alucinógenas de diversas partes do mundo. É quase como uma catalogação botânica a partir da pesquisa da artista. Isso foi em 2003. Mas o texto que acompanha o trabalho é de um livro, um dos livros que eu pesquisei, que é The Botanic of Chemistry of the Alucinogens. E esse texto fala, assim, de uma certa qualidade do alucinógeno, mas que, ao mesmo tempo, ele é um pouco ambíguo, parece um pouco o universo da arte. Então, o texto fala assim, produzem mudanças profundas e agudas na esfera da experiência, na percepção da realidade, nas noções de espaço e tempo. Permanecendo inteiramente consciente, o indivíduo experimenta uma espécie de universo onírico, que, em muitos aspectos, parece mais real que o mundo habitual da normalidade. Objetos e cores, tornando-se, em geral, mais brilhantes, perdem o caráter simbólico, permanecem à parte e assumem um significado maior, ganhando uma existência como o que mais intensa. Então, eu achei isso, esse texto perfeito para introduzir, para estar na entrada de uma exposição. E, quando eu fui fazer o projeto de Inhotim, o pavilhão, como se tratava de um parque botânico, eu achava que deveria estar na entrada e deveria ser um convite à entrada do pavilhão. ele deveria estar ali interagindo com o parque e, ao mesmo tempo, estar pontuando essa entrada nesse universo onírico que é a entrada do pavilhão. É, eu vejo como uma obra de arte, um banco e uma arte. É interessante você parar aqui e ficar olhando para toda essa figura, sabe, e refletindo com esse lago. e esse banco ele é todo revestido com a panaceia fantástica, com os azulejos. Então, ele tem um tamanho que é dois por dois, então as pessoas deitam ali, as pessoas, é um momento de reflexão, é um momento de se preparar para entrar na galeria. As pessoas ficam, a princípio, elas olham aquelas plantas, elas não identificam que são plantas anocinógenas, porque são plantas de várias naturezas, né? São cogumelos, flores, cipós, cactos. A mais que todo mundo identifica é a cannabis, né? Quando a gente vê a cannabis ali, a gente pensa, poxa, o que é isso? Que plantas são essas, né? Que plantas são essas? Então, porque a etnobiologia, eu digo assim, que é uma ciência relativamente nova em relação a outras ciências mais tradicionais, mas que a proposta dela é justamente esse, é tentar entender a nossa relação da espécie humana com o seu ambiente, com as plantas, com os animais, todas as experiências decorrentes desse contato. Esse é o biólogo Ulisses Albuquerque, professor da Universidade Federal de Pernambuco e estudioso desse novo campo da ciência. Uma das minhas paixões, que seria o que a gente chama de as plantas psicoativas, psicotrópicas, e que eu já vejo me interessando já nos últimos anos, porque, na verdade, o uso dessas plantas para induzir estados alterados de consciência, desde que os seres humanos surgiram nesse planeta, o interessante, que uma coisa que eu tenho muitas vezes é entender é que quando começou exatamente isso? A diferença de outras drogas é que essas plantas são utilizadas no contexto sagrado, no contexto do contato com o divino. Tanto é que nesses contextos eu prefiro usar o termo enteógeno. No lugar de plantas alucinógenas, eu diria plantas enteógenas, que, numa tradução assim simples, seria trazer o Deus para dentro de si, a divindade para dentro de si. Porque a finalidade dessas plantas é, na verdade, dentro das culturas em que elas nascem, é proporcionar o contato do consagrado, o contato com o divino. No Inhotim, um dos eixos curatoriais do pavilhão da Cláudia Andujá trata dos rituais dos povos Yanomamis. Em seus transes, eles usam a planta Iacoana para a conexão com o sagrado. Mas, que busca é essa? Nos contextos sagrados, o que se pretende não é uma fuga da realidade com o uso da planta eteógena. Na verdade, é o confronto com ela. Na verdade, é o confronto com a experiência subjetiva, com a sua própria experiência e com o contexto que você vive. Na verdade, não seria eu preciso me ausentar e esquecer da minha vida. No contexto dos rituais sagrados em que essas plantas se circunscrevem, na verdade, é o confronto. É o confronto com o sagrado que é expresso nas crenças daquele grupo social e com o seu eu subjetivo. Aquele que, muitas vezes, emerge durante aquelas experiências que você está ali vivenciando que são guiadas por, a princípio, pessoas mais experientes no roteiro que aquela cultura delimita para aquela experiência. São contextos bem distintos e a experiência que ele proporciona são experiências também bem distintas. E observe que em outras religiões, por exemplo, ou em outras experiências do sagrado, eu fico contemplando o divino. O divino está distante de mim. Ele está no altar, ele está no céu, ele está numa imagem. Então, o uso da enteórdia é diferente. É trazer aquilo para junto de mim. Eu quero experienciar o divino em mim. o divino que está dentro do praticante e o divino exterior, os antepassados e toda a sua história e toda a sua cultura. É difícil explicar uma arte, sabe? Porque cada um tem o seu jeito de ver do jeito que ela é e raciocinar a isso mesmo. Ver e raciocinar Ver e raciocinar Ver e raciocinar Tudo tem sentido. Neville de Almeida falando Tudo tem uma relação, não é tudo solto. Existe relação. Nos anos 60, o cineasta e artista multimídia teve um desses encontros com o Hélio Oiticica, artista plástico. Era a primeira vez que se viam pessoalmente. Eles estavam no Rio de Janeiro, numa das cabines da Líder Cinematográfica, o mais importante laboratório de revelação de filmes do país e parte da história do cinema novo. Eu não conhecia o Hélio Oiticica. Nunca tinha visto uma obra do Hélio Oiticica. Uma. E o Hélio Oiticica também não me conhecia. Ele queria ver o filme proibido. Mas tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Fiz o meu primeiro filme, Jardim de Guerra, Jorge Malta, é um roteiro genial. Antônio Pitanga, Glaucio Rocha, Hugo Carvano, Dina Esfarte, Joel Marcelos. Que beijo, que elego. Para mim, Deus tem todas as coisas. Porque para conseguir tudo que eu consegui ali, eu mesmo fiz o filme. Vendi casa para vender. Fiz o filme. Proibido interditado. Era o fim dos anos 60 e a repressão da ditadura militar endurecia no Brasil. O Ali Salomão me ligou. Queria ver o filme proibido. O Ali Salomão, poeta. Eu falei, Ali, o filme está proibido, não pode passar. Senão eles prendem a cópia, o objeto, vai e leva aquela pessoa e prende o diretor. Não podemos. Aí eu falei, não, podemos fazer na cabine da Lídia. Os laboratórios de cinema tem uma cabine para ficar conferindo os filmes. Aí marcamos para fazer na cabine. O Ali veio, eu estava lá e o Ali trouxe um amigo com o cabelo até o ombro, assim. Era o Oiticica. Olha como a coisa liga a outra. O filme me trouxe o Oiticica. O Oiticica se apaixonou pelo projeto e disse, Pela primeira vez eu vi projeção de slide no cinema. Desse encontro fortuito, um tempo mais tarde, nasceu a Cosmococa. Projeção de slide. Juntos, Neville e Oiticica trabalharam na construção de cinco instalações pioneiras, conhecidas como Bloco Experiências em Cosmococcas, Programa em Progress. Ele falou, Neville, projeção de slide em cinema nunca foi feita. Cara, eu fiz, nem sabia. Não é porque, pra mim, posição de slide, eu venha. Eu fui criado na igreja metodista. E quando o slide apareceu, era a coisa mais moderna da fotografia, era lindo. E a gente fazia piquenique, fotografava e depois fazia uma festa pra ver os slides. Trouxe isso pra arte contemporânea. O Hélio me falou, Pô, genial os slides, genial os posters, que eu pus posters de Twig, Maltzettung, Muhammad Ali. Enfim, eu pus os posters da época. Eu situei a época através de posters. Porque era uma época onde Maltzettung tava fazendo a revolução na China. Onde Che Guevara tava tentando, acabando com a ditadura em Cuba e começando o outro. E tinha posters na Marilyn também. Tudo nos posters. E aí, acabou o filme, nós fomos pra casa lá do Hélio e ficava até de manhã falando, 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 falando. E aí, naquela noite, no dia que eu conheci ele, a gente decidiu, porque a vida é assim, eles têm que criar conceitos e partir pra eles. Nós decidimos ali, naquela noite, eram as cinco, seis pessoas, e eu decidi com o Hélio de fazer uma obra capaz de ligar o cinema à arte contemporânea. A arte contemporânea estava começando, era no final dos anos 60, princípio da arte contemporânea, onde reconheceram que fotografia era arte, imagina? E daí por diante, é o encontro da arte, porque a arte moderna é pintura e escultura. Acabou. Aí a gente, a arte contemporânea liberta. Tem arquitetura, pintura, escultura, teatro, cinema, rádio, música, tudo. E vieram as instalações. O que é uma instalação? É a soma de várias coisas. Não, a instalação, no nosso cara, é uma soma de fotografia, com projeção, com ambiente, com criação, com invenção, com conceito. Certo. Então, nós fomos pra Cadueli, decidimos fazer uma obra que fosse uma ponte entre o cinema e a arte contemporânea, não é arte. E eu, olha, eu tinha muita vontade de fazer arte, mas eu achava que eu não tinha capacidade. E o Hélio era louco pra fazer cinema. Ele queria ser cineasta também, além de já ser o gênio que ele era. então foi um encontro maravilhoso, sabe? O nome Cosmococa, inventado pelo Neville, é derivado da palavra cocaína. E o próprio psicoativo é usado na obra como maquiagem sobre as capas de livros, discos e revistas. são as mancoquilagens, uma junção do nome Manco Capac, que foi um dos fundadores do Império Inca, cultura que fazia o uso da folha da coca, com a palavra maquilagem. Que é a coca cosmica. E é o que eu falo, a droga não é nada, a invenção é tudo. E mais, a proposição de usar várias telas, a proposição de que você pode estar em frente em qualquer lugar que você olha, você tem. E essa proposição leva ao corpo. Ela é sensorial. Temos cinco instalações. E mais, o ambiente aqui hoje vai ser todo conversa com 30 a 40 centímetros de areia. Conversa com vinil para ficar transparente, de você poder andar em cima dela descalço, o pé sentiu. Nós temos uma outra que é espuma, 80 centímetros de espuma. Na hora que você anda, o seu pé afundo, você para, você cair, você rola, você fica de bruxo, você fica de costa. Existia e existe uma preocupação de aceitar o corpo, o seu corpo, o meu corpo, de poder romper com a tradição da postura tradicional espetáculo, espectador. O nosso espectador, ele está dentro da obra. E ele, cercado, nos animais passando. Ele, então, ele rompe com a posição de espetáculo, espectador. O espectador tem que ficar sentado numa cadeira comportado. espetáculo, igual antigamente, se ouvia música clássica. Não! Para mim, essa obra significou uma sensação maravilhosa de criação de uma onza moralista contra drogas, contra divinenses, contra desobres, contra quem morre, encontra tudo, contra o melhor limão, o moralismo enorme. Então, a vida, naquele momento, era muito arriscado, arriscado pessoalmente, para tudo ir para a galinha. Eu estava, peguei o metrô, estava no hotel, lá, na rua, quase 39, peguei o metrô para encontrar o L85 para trabalhar. E estava dentro do metrô, segurando em pé, assim, e tinha uma placa, uma propaganda, falando assim, don't let, don't let, não deixe eles te pegarem com o saquinho na mão, o saquinho de drogas. porque, se for mais de 15 gramas, você pode pegar prisão perpétua. Don't let you take the bag da pessoa. Eu estava indo lá para fazer o trabalho, mas então, esse era o clima, não existia liberdade, nada. Esse moralismo, mentira. E aí, eu falei, velho, vamos fazer o negócio, vamos guardar o trabalho, porque o mundo não está preparado para isso. A Nova York dos anos 70 não estava preparada para conversas francas sobre outras formas de perceber o que nos rodeia. E hoje? Nós estamos? com a realidade. Mas afinal, o que seria a realidade? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, no entanto, óbvia. Essa é a Tânia Rivera, psicanalista, ensaísta e professora da Universidade Federal Fluminense. A gente tenderia a dizer a qualquer pessoa que a realidade é isso que está à nossa volta, que ela é evidente. Mas essa é uma noção construída, né? A realidade, ela não só depende do ponto de vista que nós ocupamos no mundo, como ela é efetivamente construída pelas nossas vivências, pela nossa singularidade. Então, isso que nós costumamos chamar de realidade, apesar de, claro, ter aí algumas, digamos, balizas visíveis e que se podem comprovar em alguma medida, isso que nós chamamos de realidade é uma certa negociação entre nós, o compartilhamento de muitas crenças, convicções e experiências, né? Que pressupõe, implica algo que não é visível como tal, que é uma espécie de moldura, né? A realidade, ela é sustentada por uma estrutura que nós não vemos, mas que, de alguma maneira, nós aceitamos, nos colocamos nela ou, enfim, no seu limiar, né? Aos pés aí dessa janela. Uma janela oscilante, estranha. Isso se experimenta muitas vezes, muito frequentemente, especialmente em casos de sofrimento mental grave, mas não só, né? Muitas pessoas têm experiências de estranhamento de ver coisas eventualmente que outras pessoas não compartilham estar vendo ou ouvir vozes, ouvir coisas que outros não ouvem. Isso é muito comum, o que mostra como a realidade, ela é, de fato, filtrada e mesmo construída por cada pessoa, né? O psicanalista Sigmund Freud diz uma coisa muito interessante, a fantasia para ele não é, assim, uma coisa fantasmagórica, uma invenção ficcional que não tem relação com a realidade e pode ser enxertada na realidade ou viver de maneira paralela para Freud, é uma espécie de realidade ativa, é a construção mesma da realidade por cada pessoa, a cada momento da sua vida, ou seja, a gente não vive apenas passivamente os acontecimentos, os fatos, a gente os ficcionaliza, os entende, cria narrativas que possam organizá-los, dar conta deles, articular um ao outro, mas principalmente narrativas que possam nos dar um lugar como um sujeito desejante, como alguém que tem desejo e que se relaciona com outros nessa construção ativa da realidade que é a construção da nossa própria vida, da nossa própria história. quando eu fui convidado para fazer o projeto, em Otim, tinha só alguns poucos edifícios construídos, e todos eles com uma arquitetura que era uma arquitetura relativamente genérica. Eram grandes galpões, brancos, um pé direito sempre muito alto, um esquema de construção sempre meio parecido, todos eles. Esse é o Rodrigo Servinho. O Rodrigo é o arquiteto que projetou a Galeria Adriana Varejão, um dos edifícios emblemáticos do Yotim. E a imagem que me veio na cabeça era um pouco a imagem da pedra. Da pedra, uma ideia um pouco de uma pedra penetrável, que em arquitetura remetia já a algumas vontades não realizadas. Então, o edifício do Masp, em um determinado momento, ele foi concebido como esse edifício totalmente cego. Então, tem alguns croquis da Alina que mostram ele dessa forma, mas depois ele acabou virando aquele edifício todo envidraçado. Mas também tem umas vontades um pouco assim, por exemplo, como no edifício do Mubi, que você tem a pedra suspensa, mas ela é só, no fundo, um elemento que gera sombra, um elemento quase que escultórico. então tinha um pouco essa vontade dessa ideia da pedra penetrável, de você conseguir realizar um pouco isso. O lugar que foi dado para o edifício era um lugar que era um depósito de containers, era usado como um depósito de containers. Eles haviam feito um movimento de terra muito radical lá. Então, o Eterrener tinha sido feito um corte muito abrupto, então você tinha um grande talude em um terreno plano, então o projeto ele procurou também um pouco que reconstituir essa topografia original do terreno. Aproveitar aquele corte que estava lá, mas reconstituir no fundo a topografia original do terreno. Então, já no primeiro croquis já veio um pouco essa imagem que era essa imagem desse polígono cego em balanço, balançando nesse morro reconstituído. então o edifício é isso, essa pedra em balanço encravada no morro, mas ele é também um percurso que liga duas cotas diferentes do museu. Então, também é esse percurso em espiral que no fundo começa pela área mais baixa, passa por dentro do edifício e sai nessa cota mais alta. Esse daí é o Alex Maciel de novo, falando da galeria Adriano Varejão. vendo esses passarinhos que ela parece tão uma casa de João de Barro na beira de um lago lá em cima parece uma casa de João de Barro mesmo, sabe? Eu tenho essa reflexão disso, de pensar que ele parece. Eu vi esse prédio começando do zero. Eu fico super orgulhoso de quantas pessoas vêm aqui e saem elogiando esse prédio do jeito que ele é, da obra e do fora também. Então, fico feliz de ter participado desde o começo. Primeiro, você tem um... o edifício, ele quase que se esconde, para quem chega de baixo, você não consegue enxergar muito, você não entende muito o que está acontecendo e aí, a partir do momento que você anda por... por aquela passarela dentro do espelho d'água, você... finalmente, o edifício se revela e você consegue enxergar a parte do térreo, mas a parte de cima ainda está oculta. Enfim, tem esse percurso todo em espiral que vai acontecendo. É uma pedra num caminho. É uma pedra num caminho. É um pouco isso. É um pouco essa ideia. Então, as referências, são um pouco essas. Então, é um pouco o Drummond, é um pouco... Mas tem também um pouco uma ideia um pouco mesmo de Ligia Clark, da Casa e o Corpo, também dessa ideia de uma coisa que você atravessa. Coisas como Guignard, também, dessa topografia mineira, montanhosa. é uma pedrona gigante de concreto, mas você não entende muito como ela... Onde ela apoia, como ela apoia. É um pouco escondido isso. Então, fica um pouco essa sensação... Você tem um pouco essa sensação contraditória dessa pedra ultra pesada um pouco voando ali naquele morro. A arquitetura ela é um pouco... Ela é sempre condicionada por esse real. Ela é parte do problema, no fundo, um pouco. Você está construindo espaço, você está desenhando espaço, você está pensando em espaço, mas esse espaço precisa ser construído, as pessoas precisam conseguir entrar, você precisa conseguir fechar, tem que ter uma temperatura que não... Enfim, você está sempre rodeado, no fundo, por essas questões todas que são questões do real. Mas ele não é só isso. Eu acho que o mais interessante é quando você abraça essa realidade, esse condicionante real que existe e potencializa ele com o que você quer dizer. Então, você precisa ter uma entrada nesse museu. Mas aí, então, essa entrada é uma entrada? Que entrada é essa entrada? Que caminho é esse caminho? Enfim, se você não toma esses dados do programa como dados, como problemas, mas como aliados seus no que você está querendo dizer ou falar, você, inclusive, consegue dar a eles novos significados que não estavam inicialmente colocados. Mas estamos sempre presos a esse... ao real. Não escapamos dele. eu sou a Bárbara Collin e esse foi o Inhotim Podcast. No site inhotim.org.br barra podcast você encontra conteúdos extras dos episódios dessa primeira temporada, além de conhecer os acervos de arte botânica, programação e informações sobre visitação no Inhotim. Busque por Inhotim na sua plataforma de podcasts preferida e ative as notificações para ser avisado dos próximos episódios. Ou, se preferir, você pode ouvir a temporada também no canal do YouTube do Inhotim. O Inhotim Podcast é uma produção do Instituto Inhotim com a Rádio Novelo. A concepção do Inhotim Podcast é de Lorena Vicini. A coordenação geral é da Paula Scarpin e do Renan Suquevicius, com o apoio do Vitor Hugo Brandalize e do Ricardo Lopes. A Lorena Vicini e a Gabriela Longman são responsáveis pela pesquisa e pela pauta. A produção é da Gabriela Varela e do Renan Suquevicius, que também assina os roteiros. A edição é de Júlia Matos. A captação externa é do Gustavo Zisman. A música tema foi composta pelo Luiz Rodrigues e pelo João Jabás, da Pipoca Sound, que também fazem a mixagem. A identidade visual é assinada pela Alice Blau. Juliana Jäger e Ricardo Lopes cuidam da estratégia digital. O Inhotim Podcast tem patrocínio do Itaú por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da FIAT. Realização do Instituto Inhotim, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto